Você sabia que você pode estar se alimentando com os melhores alimentos orgânicos, naturais, da terra, sem comer comida industrializada e mesmo assim você não está conseguindo nutrir todas as suas células das vitaminas que elas precisam? Eu sou Marco Menelau, sou médico, sou pesquisador e estou convidando você a fazer um curso maravilhoso onde você vai conhecer a suplementação inteligente. Vitaminas, minerais e fitonutrientes que o teu corpo precisa todos os dias, que vão complementar a alimentação natural. Você vai aprender e vai tomar consciência da importância que tem a gente suplementar, da importância que tem a gente ficar em dia com vitamina C, com vitamina D, com magnésio, com ômega 3, que é um fitonutriente. Eu vou convidar você a fazer esse curso, que é um curso especial, feito para o público leigo, onde eu fiz uma compilação de todo o conhecimento que eu adquiri estudando durante 3 anos todas as vitaminas e me tornando um especialista nelas. Nesse curso você vai aprender tudo sobre vitamina C, vitamina D, vitamina K2, vitamina E, todas as vitaminas conhecidas. Vai também aprender tudo sobre os minerais, que são muito importantes para a saúde, como o magnésio, o selênio, o silício, o cromo, o boro, o cromo que é tão importante para quem tem diabetes, o silício que é tão importante para diminuir a quantidade de cálcio nos tecidos moles e melhorar a quantidade de cálcio nos ossos e dentes. Você vai perceber a importância que tem você suplementar para melhorar a sua saúde e para prevenir doenças. Eu te convido então a conhecer o curso. Você vai clicar aí em algum botão onde você vai conseguir fazer a sua inscrição agora por esse preço promocional maravilhoso, que o curso está com desconto especial, um valor incrível. Você vai encontrar um custo-benefício fantástico e você vai aprender muito como se cuidar, cuidar da sua saúde e melhorar a sua saúde. Ok? Um forte abraço. Um forte abraço. Eu já tinha conhecimento do doutor Menelau através dos vídeos dele no YouTube e fiquei muito feliz quando soube que ele tinha esse projeto de estar lançando um curso de suplementação. Eu acho que eu fui uma das primeiras que adquiri o curso, estava um pouco receosa em relação ao preço, eu achei que de repente pudesse ser um preço que não desse para eu comprar, mas graças a Deus deu certo, gostei do preço e estou cada vez mais fã desse médico que muito ajuda a quem quer ouvir. Hoje em dia a gente, não só aqui no Brasil, como eu acredito que no mundo inteiro, as pessoas não estão muito acostumadas a utilizar a vitamina para resolver os seus problemas de saúde. Então, para mim foi super importante. Já tinha conhecimento de alguns suplementos que eu já utilizo na minha vida, no dia a dia, e todo momento que eu posso, eu indico o doutor Menelau. Obrigada mesmo pela oportunidade e pelos teus ensinamentos. Que Deus te abençoe e que você sempre faça parte da minha família, da nossa vida. Tá bom? Beijo e obrigada. Escrevi no curso porque eu tenho diabetes Miller, mas com esse curso, praticamente consegui reverter a curva. Hoje está em torno de 100, entre 95 a 105, não sai disso aí. Esse curso me deu visão geral, não só para diabetes, mas em outros assuntos da minha saúde. Importante demais esse curso. É ótimo curso. Fiz cedodinho, agora estou revendo todo o curso, alguns conceitos, fazendo algumas anotações. O curso é ótimo. Hoje eu não tomava suplemento, eu estou tomando em média 12 suplementos, como diz o doutor Marco Menelau. Suplemento é alimento. Então, é ótimo o curso. Eu conheci o doutor Marco Menelau, mais ou menos em setembro, outubro de 2019, no qual eu fiz a inscrição para o curso de suplementação inteligente. E esse curso foi maravilhoso para mim, porque eu fiz uma cirurgia em setembro de 2019, em que eu retirei a vesícula. E desde então, eu comecei a aprender sobre a importância das vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, sobre a importância da suplementação, do magnésio, do cromo, do zinco, da vitamina C, tanto para todas as células do corpo, para os neurônios, para ativar os neurotransmissores, para fazer as sinapses adequadas, para a memória, enfim. O curso de suplementação inteligente, ele é muito importante porque você previne doenças, você se cuida, você tem mais ânimo, mais disposição, mais amor pela vida. E isso, o doutor Marco Menelau contribui muito com isso, no seu dia a dia, porque ele se doa no dia a dia pelas pessoas, pela humanidade. Ele é um médico amado por milhares de pessoas, que veio para transformar, que ele veio para modificar a realidade das pessoas e para ter uma outra visão, uma visão honesta, uma visão de prevenção da saúde. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, doutor Marco Menelau e equipe. O senhor é uma bênção, doutor, é uma bênção na vida das pessoas. Que Deus lhe abençoe e ilumine cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada. Já venho há algum tempo vendo quase todos os vídeos que o doutor Menelau posta no YouTube e resolvi assinar o curso de suplementação inteligente do doutor Marcos e realmente me surpreendi pela qualidade, pela clareza que o doutor Marcos faz sempre em seus vídeos. Fiquei muito contente que a aquisição, com certeza, vai me valer pelo resto da vida essas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.